Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Huzum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Thomas Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. No episódio de hoje, vamos receber aqui nossos estúdios virtuais, focados ao Diego Lovag, superintendente de negócios e serviços e inovação da Pupel. Diego, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Tomás. Obrigado pelo convite e satisfação enorme participar aqui do podcast. Muito bom ter você aqui. E junto com a gente, para me ajudar com essa conversa, eu tenho aqui também o Erígio Zardo. Ele é diretor da Energy Summit Awards. Erígio, tudo certo? Oi, Tomás, tudo certo? E com você? Olá, pessoal, vamos nessa. Bom, Diego, então, primeiro eu queria dar parabéns para vocês pelo prêmio Energy Summit Awards, do qual eu sou diretor. Para quem não sabe, vocês foram a Pupel Ventures, foi um dos destaques da premiação que aconteceu recentemente durante o Energy Summit. Então, eu queria abrir essa conversa para que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória e também que falasse sobre o próprio fundo, o Pupel Ventures e o Pupel Volt, Programa de Inovação Aberta da Copel, e a estratégia de inovação aberta de vocês como um todo. Pode ser para a gente começar pelo começo, por assim dizer? Com certeza, Tomás. Então, super feliz e honrado com essa premiação, concorrendo com CQCs bastante representativos aqui no setor e principalmente vindo de uma instituição tão respeitada, reconhecida como a MIT. Então, motivo de muito orgulho aqui para todos nós aqui dentro da Copel. Então, falando aí um pouco de mim, de onde eu falo, sou engenheiro civil, estou aqui na Copel desde 2007, comecei minha carreira aqui na área técnica, desde 2014 atuo com negócios, com business, e desde o final de 2019 estou atuando também com negócios e inovação. Hoje eu respondo pela área de novos produtos, serviços e também de inovação dentro da diretoria de negócios da Copel. E agora, se pudesse falar um pouco mais sobre o Copel Ventures e o Copel Volt também, e como a Copel vem trabalhando essa questão de inovação aberta? Deixa eu explicar então um pouco da história disso tudo também, como que eu acredito que a gente se destacou aqui para receber essa premiação. Então, a gente tem dois programas de inovação aberta dentro da Copel, o Copel Volt e o Copel Ventures. Começando pelo Copel Volt. Copel Volt é um programa de inovação aberta, que ele tem como função fazer esse link das startups com as áreas de negócios da Copel. Nós fizemos duas edições desse programa do Copel Volt, uma em 2022 e a outra em 2023. Em cada uma dessa versão do programa, a gente recebeu cinco startups. O que a Copel faz com isso? Ela oferece um valor para as startups realizarem essas provas de conceito na ordem de 350 mil reais por POC. Não exatamente isso, mas ou menos nessa ordem de grandeza que a gente disponibiliza para as startups. E também, além disso, a gente abre as portas para as startups testarem as suas soluções dentro do ambiente da Copel. Como comentei aqui, foram duas versões. A gente terminou aqui a primeira, gostamos tanto que até fizemos um New Journey em 2023 do Copel Volt. Mas como eu comentei, a gente era, na verdade, nós somos uma área de negócios, uma área que atua com o Greenfield, uma área que atua com o M&A de negócios. E a gente queria dar um passo além de um programa de inovação aberta. Além aí também, acho que as startups, nessas POCs, elas desempenharam um papel bem importante para aproximar a Copel da inovação, para testar novos produtos em conjunto, para testar e melhorar nossos processos internos. Mas a gente viu que essas startups, algumas delas tinham potencial até mesmo para investimento. Se não for para investimento, pelo menos algum tipo de rollout, algum tipo de parceria. Tanto que, dessas 10 startups que eu comentei, 4 a gente teve algum tipo de rollout. Seja aqui com investimento de startup, foi uma que a gente investiu aqui, que eu vou comentar, que é a Move. E outras 3 startups, a gente teve algum tipo de contrato ou parceria. O Copel Volt foi muito importante também para a gente começar essa jornada de Copel Ventures, porque ele acaba preparando as pessoas em um ambiente de startups, que acaba sendo novo, principalmente aqui no setor elétrico. As Energy Techs não são... É um ambiente que não é tão maduro quanto outros ecossistemas de inovação em outros segmentos de mercado. Então, pelo fato de você já ter esse conhecimento e ter essa experiência com startups, facilita quando você vai tratar de Venture Capital, quando você vai tratar de investimento em startups. E a gente começou depois aqui desse final aqui da segunda versão do Copel Volt. A gente lançou no ano passado, foi em agosto de 2023, o Copel Ventures. Existiam algumas possibilidades que a gente vislumbrava, investir em fundos existentes, investir em fundos multicorp, mas a ideia nossa, que mais aproximava com o nosso interesse, que é, além de ter o retorno financeiro no investimento das startups, mas também ter um retorno em termos estratégicos com esses investimentos, é criar um fundo monocotista, onde a Copel é a única investidora aqui desse fundo, mas é apoiada por uma gestora profissional, que é a Box Capital. É uma parceria que a gente entende que funciona muito bem, né? É uma parceria entre uma corporação e também uma gestora profissional. E eu entendo, viu, Tomás, que muito dessa premiação, ela se deve aí da forma que a gente trabalha com essas startups investidas. Da mesma forma do Copel Volt, o Copel Ventures oferece para as startups esse smart money, nessa, acesso dessa expertise técnica, a cooperação, né, entre serviços aqui para clientes, capilaridade da Copel, que atua em todos os segmentos aí do setor elétrico, geração, transmissão, distribuição, comercialização e também na área de serviços. E, ao mesmo tempo, ela também, a startup, ela pode dispor também de uma gestora profissional, né, que atua diretamente no conselho das investidas. É a Box que senta no conselho de administração dessas investidas. E ela apoia nesse crescimento, na escalabilidade, na mentoria. Tudo isso que é muito importante aqui também para uma startup, ela ter sucesso, né, e crescer com um negócio consistente. Então, acho que eu vejo aqui que é uma oportunidade de, que a startup tem, de beber aqui dos dois mundos, né, das duas pontas. junto com uma concessionária de 70 anos de energia, que atua em todos os segmentos que eu comentei. Mas, além disso, aqui uma, contar com o apoio da Box, que acaba apoiando e conectando, dando acesso a outros clientes, e a outras parcerias, e a outros mercados. Eu gostaria também de salientar, acho que é um dado importante, dos nove deals em Energy Techs, que aconteceram na América Latina, esse ano de 2024, a gente está em setembro de 2024, dois deles foram do Coppel Ventures. A gente tem mais de, mais de 300 startups passaram aqui do nosso funil, desde o início aqui do fundo, temos duas investidas, devemos divulgar em breve aqui outros investimentos. Então, acho que é só, esses números por si só, e também demonstram em a participação do Coppel Ventures no setor de Energy Techs. E a estratégia da inovação é essa, diversificar aqui o nosso posicionamento aqui da marca, o mercado que está em transformação, e a gente entende aqui que esses investimentos em startups certamente colaboram também com essas nossas pretensões, explorar novos modelos de negócio, melhorar os nossos processos internos, é uma preocupação também de fidelizar a nossa base de clientes e avançar nessas avenidas da transição energética, como prevê o nosso planejamento estratégico. Então, acho que é muito disso aqui no geral. Excelente, Carlos Diego. Uma pergunta é sobre o projeto da Coppel Ventures, que foi o graciado lá no Awards este ano. Como é que as parcerias do fundo com as startups têm contribuído para o avanço de projetos relacionados à transição energética e à sustentabilidade? Você poderia compartilhar com a gente aqui alguns exemplos de startups que já estão sendo investidas pelo fundo, que tiveram algum impacto positivo no ecossistema de energia? Legal, legal, Gidio. Como eu comentei, além do objetivo financeiro, o objetivo aqui da Coppel nesse fundo aqui é estratégico, que vislumbra e transformar a Coppel a longo prazo, promover a troca de cultura com as startups investidas, impulsionar aqui essa inovação interna e externa aqui da Coppel. O que a gente coloca aqui como premissa aqui do nosso fundo? Esses investimentos são feitos em startups que possuam essa responsabilidade socioambiental, adotem práticas sustentáveis e que tenham uma cara, que tenham alguma solução que tenha um impacto, um impacto SG. A gente avalia também o que eles geram aqui de impacto aqui nesses investimentos que a gente faz. E os investimentos estão muito pautados aqui na nossa tese de inovação, que envolve aqui a transição energética como um todo, nesse movimento de digitalização, descarbonização, descentralização e democratização da energia, colocando mais um D aí nos Ds da transição energética. Nossa tese aqui é pautada em energias limpas e renováveis, a energia como serviço, a energia da CERMIS, a Smart Cities, que inclui também a eletromobilidade, e também processos internos, além de gestão de ativos. A Coppel era uma empresa que tem 6,5 giga de capacidade instalada, praticamente 100% renovável, além de estar no estado do Paraná, a gente está em outros nove estados, temos 10 mil quilômetros de linha de transmissão, então é natural que a gente precisa se preocupar e ter uma gestão de ativos mais eficaz, mais eficiente, que conte também com inovação para nos apoiar. Então foram duas investidas que nós tivemos até então, a gente está aqui em setembro de 2024, a primeira delas que eu vou comentar é a Nexron, a Nexron está em vários pontos da transição energética, ela gera energia solar renovável, descentralizada, porque ela atua no comercial da geração distribuída compartilhada, tem aqui uma jornada que pode ser até 100% digital para o cliente, com poucos cliques aqui ele consegue contratar energia com o seu celular, e atua também na democratização da energia, por quê? Porque ela permite que aqueles clientes que desejam ter uma energia limpa, desejam ter desconto, mas às vezes não tem disponibilidade de um telhado ou alugo aqui um imóvel, não tem condições de colocar aqui um painel fotovoltaico na sua residência, no seu comércio, ela permite também que essa energia seja contratada através de um consórcio, através de uma cooperativa, com o cliente podendo gerar descontos, e contar com uma energia limpa. Então é um negócio que o cliente não tem nada a perder, só tem a ganhar. Então é muito interessante também essa jornada digital que a Nextron tem, e tudo mais que ela coloca em termos de transição energética. A Mobi é uma outra startup investida, ela foi o primeiro investimento do Coppel Ventures, e passou pelo Coppel Volt também, no segmento de eletromobilidade. O que ela fez? A gente já tinha até então a maior eletrovia do país, que é a BR-277, interligando Foz, Iguaçu até Paranaguá, ela cruza de leste a oeste aqui, o estado do Paraná, essa rodovia, e a gente testou um modelo de negócio de cobrança, de recarga, nas estações aqui da eletrovia, começando aqui em Curitiba. A startup também implantou alguns carregadores de carga semi-rápida, entre Londrina e Joinville, foram 10 carregadores, e também tem uma espécie de um Chromecast aqui de carregadores, que é um produtivo que se chama de Smarter, que permite que esse carregador seja inteligente, que tenha uma comunicação com o sistema aqui da empresa. Então, ela é uma empresa que atua com software na gestão de recarga, e ela prioriza também alguns nichos, um nicho de condomínios, que é extremamente importante aqui para quem tem um veículo elétrico. Eu falando agora com o chapéu de usuário de veículo elétrico, acho que uma grande dor aqui que existe é onde carregar quando você mora num condomínio, que gera muitas discussões também de soluções para atender condomínios. E a MOV vem com essa solução também para apoiar, para suportar, gerenciamento de carga também dentro de condomínios, cobrança, bilhetagem e etc. Então, eles atendem bastante essa necessidade. E aí, Diego, com base na experiência de vocês, eu queria ver um pouco da sua visão e da própria Coppel sobre essa evolução do setor elétrico para os próximos anos. Especialmente quando a gente está falando em um contexto que a gente está vendo, todo um movimento de transição energética, de novas tecnologias surgindo. Então, qual é a visão de futuro de vocês para o setor e como é que isso vem moldando as estratégias de vocês para lidar com essas novas demandas e oportunidades emergentes? Legal. Realmente é um momento bem oportuno mesmo com mudanças regulatórias previstas. Já está acontecendo de abertura de mercado aqui para o Grupo A e tudo esse avanço de tecnologias, principalmente quando a gente fala de diminuição de preço de tecnologias, tudo isso aqui é um prato cheio para quem trabalha com inovação. Então, eu vejo com esse movimento de abertura de mercado, acho que novas estratégias são primordiais e também para garantir essa competitividade aqui dessas empresas. A intenção aqui de entrada de novos concorrentes, de novos players e até mesmo dessa mudança de comportamento do cliente. Então, acho que toda essa gama de produtos e serviços como valor agregado aqui para os clientes são um grande diferencial. Eu vejo que o consumidor já está empoderado pelo fato de ele já poder escolher com quem ele quer comprar energia, pelo menos no Grupo A. e está previsto, pelo menos se comenta muito aí também, até mesmo fala do ministro, que até o final da década, essa abertura total possa acontecer. Então, essa experiência do cliente é fundamental, busca por solução ágil, diferencial tecnológico, ele deve se intensificar. Então, acredito que o UX é uma tendência que deva ser mais explorada também no setor daqui para frente. A gente observa já também um grande número de prosumidores assumindo um papel interessante dentro da geração distribuída. Só aqui no Paraná nós temos mais de 200 mil clientes que já possuem geração distribuída, já possuem GD, cerca de 3 GB de capacidade instalada. E essa figura do consumidor deve se intensificar também, a partir do momento que a gente adota outras tecnologias, por exemplo, baterias. E se pensar também num modelo de precificação horária, como já acontece em outros países, esses consumidores ainda podem ter uma função, acho que mais nobre aqui dentro do setor. Por exemplo, enviar carga em momentos de ponta, isso contribui com a rede, de ter aplicações de pickshaving, até mesmo diminuir custos de demanda contratada. Isso pode ser até remunerado e ter ganhos financeiros com isso. Acho que tudo isso é possível a partir dessa digitalização sentida na ponta pelo próprio cliente. Um outro ponto que eu entendo também que envolve digitalização e que dá para ser sentida pelo cliente, é o movimento também de medidores inteligentes. Junto com inteligência artificial, internet das coisas, é o cliente poder também fazer gestão da sua própria energia. A gente testou isso, inclusive, no CoppelVolt, com uma startup que atua com a gente. Uma POC bastante interessante, onde a gente já tinha medidores inteligentes instalados, promovendo essa desagregação de carga, dando dicas de economia para o cliente. Isso aconteceu com clientes residenciais, mas pode ser também utilizado para comerciais, e principalmente também os industriais. Que nesse conceito de eletrificação de tudo, onde a energia elétrica renovável acaba substituindo outras fontes de energia, essa solução também acaba sendo bastante interessante. Então, dessa forma também, eu entendo que medidas de gestão de energia e de eficiência energética vai ganhar bastante destaque aqui também. Tem ganhado e vai ganhar ainda mais destaque. E essa digitalização é fundamental não só para o cliente, mas também para quem está operando aqui a rede. Acho que uma gestão da rede inteligente é fundamental para a gente ter uma velocidade de atuação em termos de, quando vier uma queda de energia, para a gente ter uma rapidez, uma agilidade no atendimento e aumentar a confiabilidade da rede. Eu vou dar o exemplo da Coppel, que nós já instalamos no nosso programa de rede elétrica inteligente, 800 mil medidores. São mais de 800 mil medidores que já estão se comunicando, medidores inteligentes. E a gente deve implantar mais 1 milhão e 500 mil. Aliás, deve chegar até 1 milhão e 500 mil até o final de 2025. Então, aqui eu comentei também um pouco sobre baterias. De fato, aqui as baterias, elas têm aqui alguns desafios para ser superados, principalmente quando a gente fala em relação a preço, mas os sistemas de armazenamento de energia podem ser utilizados não só em residências, também como eu comentei, mas tanto na distribuição, na transmissão, para a postergação de investimento de ativos e até mesmo apoiando aqui na geração. Tanto que tem sido comentado aqui no leilão de capacidade desse ano, a possibilidade de incrementar aqui os empreendimentos em sistemas de armazenamento acoplados, geração eólica e solar, por exemplo, assumindo essa função que pode ser feita também por hidroelétricas ou até mesmo termoelétricas. Isso também apoia as eólicas, por exemplo, na recuperação aqui de curtailment, que é um problema também que é algo a ser considerado em qualquer modelo de negócio. Na Coppel, a gente tem 7 projetos de P&D, investimentos de mais de 70 milhões de reais só nesse segmento aqui de armazenamento de energia. Uma outra tendência que eu cito, que eu acho importante, é o que todo mundo está falando agora, que é o hidrogênio renovável. Pelos compromissos das empresas, dos países que foram assumidos nessa agenda ESG mundial, a produção de hidrogênio através da eletrólise tem se destacado bastante também pelo potencial que o Brasil tem, com mais de 85% aqui de renovabilidade aqui da sua matriz energética, da sua energia elétrica, né? Então, aí, por essas possibilidades de armazenamento, transporte, o Brasil tem sido visto também como uma grande opção por essa flexibilidade, né? Dentro aqui da Coppel, a gente tem 3 projetos de P&D rodando em hidrogênio renovável. Nós temos também um outro projeto junto com a Sanepar, que é a companhia de saneamento aqui do estado, e com o subsídio aqui da FINEP, de aproveitar uma outra rota de produção de hidrogênio, não através da eletrólise, mas a partir da reforma catalítica do biogás, através de uma estação de tratamento de esgoto. Isso é aproveitado também para a eletromobilidade, onde está transformando aqui esgoto em biogás e em hidrogênio renovável para a mobilidade. O projeto é bastante interessante. Além disso, fizemos também uma POC dentro do Coppel Bolt, com uma outra startup. Estamos produzindo aqui na Coppel, inclusive, hidrogênio renovável a partir de eletrólise, com outra solução aí também, com outro dispositivo que eles têm. A gente testou aqui dentro da Coppel para a produção de hidrogênio de uma forma mais eficaz, também prometendo uma economia na ordem de 10% de produção de hidrogênio. E as concessionárias de energia têm um papel muito relevante, né? Porque o custo do hidrogênio está muito associado com o custo da energia, né? Representa na ordem aí de 70%. Então, a gente vê oportunidades também para as concessionárias atuarem nesse segmento de produção de hidrogênio renovável. Aproveitando aqui o assunto aqui de hidrogênio, que também tem essa possibilidade de ser uso na mobilidade, um assunto que a gente não pode esquecer, né? Uma outra tendência é eletromobilidade. Eu sou usuário de veículo elétrico já há algum tempo e quando a gente via, se cruzava com outro veículo elétrico na rua, parecia que você estava com a camisa do mesmo time ali também, né? A gente se cumprimentava na rua também, porque era algo mais raro aí de se ver. Hoje você vê literalmente um carro elétrico aí quase toda a esquina, né? E com tudo isso surgem oportunidades aí também e desafios para as concessionárias de energia. Desafios aí pela gestão aqui da rede, né? Já que o consumo aqui do veículo elétrico acaba sendo muito no final do dia, nas suas residências, coincidindo aí com esse horário de ponta, mas também surgem oportunidades de negócio, que a partir do momento que você tem mais veículos rodando na rua, você precisa fazer essa gestão pelo lado da demanda, você precisa implantar infraestrutura, você precisa de programas de eficiência energética, até porque quando a regulação permitir, o veículo, ele também é uma bateria, né? E também pode, por que não, fornecer energia para o sistema e quando tiver um preço interessante para o usuário, ele pode muito bem assumir esse papel aqui de vehicle to grid. Então a gente vê também algumas possibilidades aí no futuro e também que o veículo elétrico, ele pode ter para, e toda essa eletromobilidade, né? Para termos novos modelos de negócio. A gente vê aí também, né? Um incremento muito grande de recargas nessa própria eletrovia aí que a gente atua, né? A gente começou a eletrovia no final de 2018, no final de, durante 2019, foram 300 recargas. Em 2020, 600. Em 2021, 1.200. Ou seja, tem dobrado ano a ano. Em 2022, a gente começou um modelo aqui também de cobrança, um modelo de negócio. O negócio continuou crescendo, eu vejo que já está saindo do P&D, tanto que algumas empresas até ali e fora do setor elétrico já têm notado esse modelo de negócio. Então é uma tendência aí também que eu citaria aqui também para os próximos anos. Bacana, Carlos Diego, a gente vê pela amplitude dos projetos do ecossistema de vocês como um todo na Coppel, porque que a Coppel Ventures fez sucesso assim já de largada, né? E falando um pouco sobre a Coppel, voltando para a Coppel Ventures, a gente queria que você falasse um pouco sobre a experiência de vocês, as lições que vocês tiveram nesses dois projetos investidos. E olhando para o futuro, a gente sabe que vocês têm aí muito gás ainda para dar para os próximos projetos. Como é que vocês veem essa relação das lições que vocês aprenderam já com esses dois investidos para o futuro, né? De novas parcerias, de novos startups, novos investimentos. Legal, são algumas lições aprendidas, né? Algumas experiências interessantes que a gente teve ao longo aqui do Volt e também do Ventures. Acho que a primeira delas, gente, que eu coria, eu acabei já citando, que é você, antes de entrar em um programa de Venture Capital, tem uma experiência também de atuar com inovação aberta, junto com startups. Entenda um pouco desse mundo antes de sair praticando investimentos. Acho que isso nos ajudou bastante aqui também para entender mais como que é esse mundo de startups, o que as startups procuram e as diferenças que tem quando você atua com outras empresas parceiras nos quais a gente já está acostumado a trabalhar. De segundo, aqui falando pela gente que trabalha com business, Venture Capital não é a mesma coisa de M&A. São esportes parecidos, mas são diferentes. comparar futebol de campo com futebol de salão. Quem joga bem uma coisa não necessariamente vai jogar bem outra. E quando você avalia uma empresa, são outros fatores que também são importantes nessa avaliação. A visão estratégica dos founders, o seu comprometimento, a ambição que eles têm. Então, eu vejo que são outros fatores que a gente deva avaliar antes também, e o próprio mercado, antes de a gente propor algum tipo de investimento. Principalmente em relação ao setor elétrico, que a gente está bem acostumado a ver um fluxo de caixa constante, um fluxo de caixa que tem um período pré-estabelecido, que a gente sabe o que tem uma previsibilidade maior do que vai acontecer. Quando você previa que precifica, realiza um valuation de uma startup, é um mundo completamente diferente. São outros fatores que você deve avaliar. Então, essa é uma dica que eu coloco. Um outro ponto que é importante, embora a corporação ela seja uma investidora de uma startup, é um erro que a gente não pode cometer é tentar mudar a estratégia da startup. Quando você avalia a startup, ela tem aqui um propósito de passar pela curva J, aquele vale da morte. Ela tem aqui um use of proceeds estabelecido. E todo esse plano de negócio é importante também que o investidor esteja ciente que deve ser seguido. Então, não mudar a estratégia da startup, não pensar que ela deva atuar como um braço seu em determinado segmento que você deseja, mas sim olhando também a estratégia da startup antes de mais nada. Acho importante também, antes de mais nada, de você estabelecer aqui o fundo, a sua tese de investimento aqui do fundo, você está colado aqui com o seu planejamento estratégico. Antes de mais nada, o plano estratégico da companhia acho que é a base de tudo para você propor aonde que você quer investir, como, quanto você quer investir. Lembrando aí que o nosso FIP, o Coppel Ventures, ele é um fundo de 150 milhões de reais baseado em Energy Techs e onde a gente busca startup CID e CNA. mas isso partiu aí também do que a gente tinha antes de mais nada do plano estratégico da Coppel atuando em todos os segmentos e nessas áreas de negócio que a gente tem. Por último e não menos importante, talvez até mais importante de todos, é o patrocínio da alta gestão. Aqui na Coppel a gente teve a sorte aqui também que todo esse programa de inovação aberta ele foi comprado aqui também pelo nosso presidente, pelo conselho de administração e isso acaba permeando bem aqui também por todas as áreas desse interesse e dessa ideia da empresa de ser uma empresa cada vez mais inovadora e apoiadora também da inovação aberta. Então esse patrocínio da alta gestão é extremamente importante também para que um programa de inovação aberta seja um programa que conecte startups ou seja um programa de investimento em startups ele ganha interação dentro de uma corporação. Respondido aí, pessoal? Perfeito. Bom, pessoal, a conversa está muito boa mas estou vendo aqui que a gente não tem mais muito tempo então vamos lá para as nossas dicas do Energy Beats. Momento Energy Beats Bom, Diego, eu tenho uma tradição aqui no podcast que o nosso convidado sempre faz as ondas da casa e a primeira dica é dele então eu queria abrir com você qual que é o seu beat de hoje a dica e de conteúdo que você queria deixar para a nossa audiência. Eu vou indicar um livro que ele não é sobre energia mas é sobre sair da caixa e ter novas ideias o livro Elástico de Leonardo Blodnov esse livro eu li recentemente eu achei interessante também que ele fala de como pensar de uma forma flexível e como isso ajuda também na criatividade e também na inovação no setor elétrico a gente vem a maioria das pessoas também atua e vem de ciências exatas das áreas exatas e a gente acaba sendo às vezes muito cartesiano muito direto na hora de resolver problemas mas pensar de uma forma mais solta ela contribui de uma forma de inovação ajuda a inovar e com todas essas mudanças rolando sair dessa zona de conforto é mais importante aqui do que nunca esse autor também ele fala do pensamento congelado que acontece quando a gente aborda os problemas sempre do mesmo jeito sem analisar direito e aí acaba surgindo aqui alguns erros isso é comum com profissionais experientes que formam opiniões rápidas e às vezes acabam ignorando alguns detalhes importantes até coloco aqui um exemplo vou colocar um deles aqui também de um estudo aqui nos Estados Unidos que mostrou que quando os chefões aqui de hospitais os mais experientes os médicos mais experientes saem de férias notou-se que a mortalidade caiu 30% isso se deve a quê segundo aqui essa pesquisa porque os residentes eles discutem mais esses diagnósticos então o resumo é um livro que ele mostra que a gente acaba tendo por esse pensamento mais analítico cartesiano reforçar nossas opiniões nossos dogmas mas às vezes pensar de uma forma mais flexível mais elástica mais de uma forma de iniciante nos ajuda também a inovar mais essa é a minha dica de leitura excelente Egídio e a sua dica qual é o seu beat de hoje muito bom a minha indicação é de uma série que está saindo do forno aqui da Netflix chamada What's Next The Shooter with Dale Gates ela vai ser já foi anunciada pela Netflix e vai ser vai estrear no dia 18 de setembro e ela foi produzida por um por um cineasta chamado Morgan Univile Univile e a série traz insights de especialistas sobre temas super atuais inteligência artificial mudanças climáticas urgência das mudanças pela mudança da matriz energética mas o que é mais legal na série é o contraponto desses especialistas com a visão do Bill Gates então aí deve dar um bom caldo e aconselho acho que vale a pena conferir muito bom aí Gigi excelente boas a minha então para a gente fechar eu vou indicar hoje um relatório da BCBC que é a Associação Brasileira de Corporate Venture Capital a gente falou muito hoje sobre CBC sobre inovação aberta então para quem para quem tiver interesse em saber como esse movimento esse cenário está acontecendo em diversas indústrias aqui no Brasil a última edição do relatório deles traz alguns insights bem interessantes está no próprio site da BCBC super fácil de achar bom pessoal esse foi mais um Energy Center da MIT Technology Review mais uma vez muito obrigado por passarem esses minutos com a gente não deixem de seguir o pedido da MIT Technology Review Brasil na sua plataforma de podcasts preferida vai lá Gigo mais uma vez muito obrigado pela presença pela conversa aqui com a gente hoje eu que agradeço Tomás obrigado aí pela oportunidade foi uma satisfação participar aqui também desse podcast e convido também as startups que tem o interesse em se conectar com o Coppel Volt com o Coppel Ventures e entrar em contato comigo entrar em contato com a Box Capital né para a gente prospectar e discutir soluções em conjunto esse é o convite que eu falo sempre para as startups também maravilha muito obrigado o convite está feito e Gijo obrigado aí pela conversa pela parceria aqui na sua estreia no podcast né muito obrigado Tomás muito obrigado Diego foi um prazer estar com vocês e obrigado Carlos Diego pela parceria valeu pessoal a gente se vê na semana que vem até mais podcast da MIT Technology Review Brasil apresentado por Husum Innovation